Bom, vamos lá para mais um áudio. Esse áudio aqui vai ser talvez um pouco mais longo, mas eu preciso fazer esse áudio aqui porque uma coisa que eu preciso falar, que eu não vou esquecer, né? Talvez eu nem esqueça, mas assim, é tanta coisa interdisciplinar que talvez seja um pouco difícil de organizar isso daqui, tá? Mas é sobre a teoria dos quatro discursos e como ela é uma teoria sobre conhecimento, acima de tudo. A gente fala, ah, é a teoria aristotélica da cultura. De fato, é a teoria aristotélica da cultura. De fato, ela descreve momentos da sociedade em que um dos quatro discursos mais predomina sobre os outros, tá? Mas como vocês sabem, para a escrita do livro que eu estou escrevendo, que talvez ele demore bem mais para sair, tá? Porque tem uma série de questões que eu preciso abordar nesse livro, ele sai a maior. Vocês sabem que eu estou estudando não apenas filosofia e reestudando economia, revisando, lendo alguns autores que eu não tinha lido e tal. Eu também estou estudando ciências naturais, né? Especialmente física e neurobiologia. Eu tenho, baixei uns manuais de neuronatonimia funcional, né? De introdução à neurociência, li basicamente inteiro o Antônio Damasio, a vingança de Descartes, que é uma coisa bem introdutória, mas que já te dá uma base, né? Do funcionamento do sistema nervoso, de uma visão materialista da psique. li o da alma, do Aristóteles, né? Li uma parte inicial já da metafísica, estou lendo a metafísica. Li a ética nicômico, estou lendo a política, enfim, né? Já li a poética, estou lendo a retórica e acho que eu estou praticamente na metade já da retórica, né? Mas, enfim, eu estou lendo e estudando uma série de assuntos, né? E aí, por incrível que pareça, alguém que não está acostumado a ter essa interdisciplinaridade, acho que essas coisas são desconexas. Mas, na verdade, todos esses assuntos estão conectados, né? Então, assim, eu percebi na linguística, né? Que quando a gente fala do discurso poético, que seria basicamente o discurso mais básico do Aristóteles, né? Um discurso mais inicial, ele faz parte de um tipo de discurso maior. O discurso mitopoético é uma subcategoria do discurso simbólico, né? E aí vem mais uma coisa que eu estou estudando, que é um arquétipo psíquico, tá? Vocês podem pensar nisso daqui como uma forma de pseudociência, e realmente é uma forma de pseudociência, quando ela se leva como uma ciência, né? Mas exige um arquétipo simbólico chamado alquimia. E aí você pensa assim, porra, alquimia, né? Meu, essas paradas meio esotéricas, tudo mais, é tudo pra saudade, pode ficar tranquilo, eu não tô realmente levando isso como uma ciência. Mas alquimia, ela é o campo da simbólica e o arquétipo da psique, formado por analogias. Alquimia, ela é o simbolismo por excelência, tá? O problema do alquimista é que ele vai achar que essas relações simbólicas, elas são relações quase de identidade. Ele vai fazer você suspender, querer que você suspenda a sua crítica racional, né? Na verdade, a simbólica, ela se dá muitas vezes por uma transposição de significado e por uma relação interseccional entre o simbolizado e o símbolo, tá? Então, a simbólica, ela nunca vai ser uma relação de identidade, mas apenas uma relação de analogia, né? Então, necessariamente é imperfeita, tá? E a própria linguagem em si, ela é simbólica, porque o signo e o vocábulo, né? O signo, basicamente, que você escreve e o vocábulo que você fala, né? Eles são materiais, porque o signo, ele vai ser uma imagem visual e o vocábulo, ele também vai ser uma imagem, só que uma imagem sonora. Então, você tem essa... porque dentro da neurobiologia, quando a gente cria uma percepção na realidade, depois a gente vai criando uma imagem que pode ser evocada pela mente. E tudo isso é explicado de maneira puramente neural, né? Enquanto a cognição você só tem uma correlação, você não tem uma explicação causal. Acho que a mesma coisa também serve pras emoções, também, se não estou enganado, tá? Mas a cognição é só uma correlação, você não consegue estabelecer uma ordem de causalidade. Pode ter uma causalidade material não explicada. Inclusive, é uma coisa que eu desenvolvo no livro, que você não pode reduzir o processo cognitivo a um aspecto puramente de sinapses. E eu mostro que, por exemplo, na analogia do computador, todo, entre aspas, o pensamento do computador é dado por cálculos que são colocados pelo programador no processador. E propriamente que a gente fala de chatbots e coisas do tipo, eles não pensam, mas eles simplesmente calculam probabilidades de transição baseado num volume de informação que ele recebe. Basicamente, através de indução probabilística. Então, ele não pensa, tá? E todas as operações que são colocadas no computador, elas são feitas através da tradução de operações lógicas traduzidas em operações binárias, né? Que basicamente vão alterar estados de transição dentro dos bits do processador. Que basicamente vão estar deslegados e ligados, a grosso modo, né? E que, portanto, o computador, mesmo tendo um aspecto, entre aspas, que seria análogo às redes neurais, ele não consegue pensar, não consegue criar ciência de si mesmo e nem é capaz de tomar decisão. Então, não dá pra gente explicar propriamente essas coisas em termos puramente das conexões neurais. O Hayek chega, esbarra esse ponto também no sensory order. Ele percebe que não dá isso, que ele é um materialista de free will, mas ele é um materialista, né? E aí você percebe esses problemas, né? Basicamente. E aí, a gnose, o conhecimento analógico, simbólico, né? Ele também tá relacionado ao primeiro estágio de desenvolvimento neural, que o Antônio Damasio também fala, que é quando você tá restrito à autoridade, né? E como a gente fala na economia que a gente toma decisões sobre incerteza, esse estágio inicial, o símbolo mitopoético se faz através da autoridade de uma divindade, ou de alguém muito antigo, pra orientar a ação, entendeu? E essa orientação da ação se dá através da autoridade de um princípio distante. Esse princípio, ele não precisa ser real. Ele pode ser só uma divindade mitopoética ou um herói mitopoético. Então, esse é o papel do mito fundador nas sociedades, basicamente. Você ainda tem aquelas sociedades familiares, depois tribais, né? E aí, com o passar do tempo, você tem o desenvolvimento de cidades, basicamente. Que aí a gente tem o exemplo clássico das polis gregas, né? Tá. E aí, depois, esse primeiro tipo de discurso, que é o discurso mitopoético, que é um discurso plenamente simbólico, esse discurso simbólico, veja, ele tá relacionado com uma falsa sensação de unidade. Isso vem da própria unidade do nosso intelecto, que consegue entender as coisas apenas de forma una, indiferenciada, né? E a unidade do intelecto, assim como a universalidade formal para todos os seres humanos, ela é evidenciada também, né? Na nossa lógica, basicamente a teoria dos conjuntos, que olha tudo de maneira categórica. Na nossa capacidade de compreender matemática, matemática e lógica, a gente vê que essas capacidades são comuns. Embora haja várias lógicas para vários aspectos do ser, dos objetos de estudo, a lógica em si, né? Ela é compartilhada e compreensível por todos os seres humanos, certo? Dado que ele tenha os conhecimentos prévios acerca de linguagem, etc. Mas qualquer ser humano pode desenvolver, tem o potencial para desenvolver isso daí. Do lado da matemática igualmente. E aí, beleza, a gente tem esses aspectos universais e necessariamente unos, porque a gente enxerga tudo como uma unidade, mas do outro lado a gente tem outras potências da alma, como a gente tem a alma racional, a alma vegetal, que é basicamente metabolismo, e a alma que é nutrição, crescimento e morte. E a gente tem a alma animal, que é a alma sensorial. E aí a gente tem a multiplicidade dos sentidos, que nos dão uma informação da multiplicidade do ser externo. Tanto de seres diferentes, quanto propriamente de aspectos diferentes do mesmo ser. Embora isso seja muito mais primitivo e arcaico do que o experimento científico que a gente tem hoje. E aí, tá, a gente tem esse aspecto da multiplicidade do ser. E aí a gente vai formando nossos perceptos e as nossas imagens. E aí a gente vai tentar condensar, basicamente, as nossas experiências em um conceito, que a definição pode ser mais ou menos clara. Daí que vai surgir, propriamente, o conhecimento do doxa. Que a gente vai formar as nossas opiniões baseadas na nossa experiência com esses objetos. E o doxa, ele vai ser o processo de negredo. Você vai ter uma dissolução da falsa unidade do reino das analogias e você começa a ter a máxima separação. Porque você vê que as opiniões que as pessoas têm sobre as coisas, elas são muitas vezes diferenciadas ao extremo. Não apenas diferenciadas da multiplicidade de coisas, mas da multiplicidade presente na mesma coisa. Então, muitas vezes você vai ver que o doxa, ele é uma opinião de início muito radical. Então, se pega, por exemplo, os primeiros filósofos da natureza, você vai ver que eles pensam um é a extrema negação do outro. A mesma coisa que você pega, por exemplo, a metafísica do Heráclito, a metafísica do Parmênides, em que o Heráclito vai dizer que tudo é puro movimento e as coisas não têm identidade. E o Parmênides vai dizer que as coisas são pura identidade e não têm mudança. E aí depois você vai vir em Platão, em Sócrates, Platão e Aristóteles para resolver essa bagunça e desenvolver a ideia de unidade na multiplicidade. Mas eles vão fazer isso após várias discussões terem ocorrido. O Platão vai mostrar a discussão entre inúmeras revisões através da dialética e do personagem de Sócrates. E o Aristóteles vai ser basicamente o inaugurador da revisão bibliográfica. Então ele vai fazer uma análise lógica das múltiplas opiniões dos sábios. Então você vai ter na dialética essa máxima separação, esse máximo extremo, essa máxima filosofia de crise, como diria o Mário Ferreira do Sérgio. Você vai ter essa separação, essa dissolução, esse nigredo alquímico. Que você vai sair daquela unidade original e você vai ter essa dissolução. Só que ao contrário da visão gnóstica de realidade, em que a gente caiu e que a multiplicidade dos entes materiais é má, na verdade essa multiplicidade é boa porque ela tem fundamento no ser e em última análise tem fundamento no uno. Uma coisa só é diferente da outra à medida em que ela é igual a si mesma. Então existe uma unidade na própria multiplicidade, existe uma unidade tanto categórica quanto individual. Então assim, o uno, ele se sobrepõe a dia a dia, assim como a forma sobrepõe a matéria, certo? Porque a multiplicidade da matéria também é uma multiplicidade informada, né? Porque a matéria em si, tomada por si, ela não tem, ela tem uma multipotencialidade, ela não pode percer, ter uma configuração, certo? E ela aparece configurada justamente porque existe uma forma que está em uma espécie de mutualismo com a matéria, né? Mas que para que a matéria, ela apareça informada, a forma tem que ser necessariamente anterior à matéria como justamente sua causa formal, que vai formar os entes, basicamente, né? Que são esses princípios inteligíveis que conferem identidade aos entes. Que basicamente são as coisas que nos apresentam, né? E a dialética, ela vai fazer o quê? A dialética, ela vai contrapor essas teses e já vai fazer uma análise lógica. Então ela está entre o doxa e a episteme, ela é a dialética, é o processo de albedo na alquimia, que é o processo de purificação, certo? E esse albedo já vai ficando amarelado porque está se transformando em ouro. Então o albedo, que é o processo dialético, ele é um processo de purificação do conhecimento do doxa para a episteme, né? E a analítica, basicamente que é o discurso do mestre, é o paradigma. Ela não é o conhecimento absoluto, é um conhecimento paradigmático. É o conhecimento que se tornou conhecimento ortodoxo, mas que está sujeito à crise de paradigma. Como a gente teria, por exemplo, na epistemologia alacatiana, que você tem o hardcore da teoria, que basicamente é a base da teoria, os princípios gerais da teoria. E o cinturão protetor de hipóteses auxiliares, que se elas forem derrubadas, elas não necessariamente derrubam o hardcore necessário, tentando revisar o paradigma. Então, o discurso analítico é o discurso paradigmático, é o discurso lógico que vai descrever a relação entre os conceitos para criar uma imagem da realidade. Já baseada numa purificação dialética de visões opostas entre pensadores. E é natural, mesmo se a gente fala que, por exemplo, as ciências sociais e as ciências naturais têm uma epistemologia diferente, porque os objetos de estudo são diferentes. Tanto as ciências sociais quanto biológicas, que envolvem uma complexidade inteligível, que não pode ser reduzida meramente a uma randomicidade, uma aleatoriedade, uma estocasticidade, puramente em termos probabilísticos. a gente tem, ao mesmo tempo, uma similaridade entre o processo de evolução do conhecimento. Então, você pega, por exemplo, você tem uma capacidade de mensurabilidade, verificabilidade, falsibilidade empírica maior nas ciências naturais, especialmente física, que não é a mesma para ciências sociais e biológicas. Contudo, você tem sim um papel para a imperia, apesar de muito mais modesto, e você tem o aspecto da falsibilidade e da verificabilidade. Porém, a verificabilidade é mais limitada, e já a mensurabilidade é ainda mais limitada, ainda mais, para não dizer ausente, mas quase ausente. Porque a mensurabilidade, ela vai ser afetada por aspectos qualitativos que são relevantes para a compreensão do fenômeno, entendeu? Que é justamente a ordem complexa, em que você tem uma série de elementos conectados, e a forma pela qual eles são conectados é muito mais importante, basicamente, do que meramente uma mensuração de funções simultâneas. Mas, ainda assim, você tem o mesmo processo acontecendo nos dois tipos de ciência, essa evolução do conhecimento. E aí, lógico, na analítica você já tem um discurso epistêmico, discurso científico, discurso meramente analítico ou descritivo. E aí já seria o rubedo, a pedra filosofal. Você já estaria no mais alto grau de conhecimento. E aí você teria, lógico, cada paradigma, ele tende a ser cada vez mais purificado, então ele vai voltar para o dialético e depois para o paradigma. Tanto para dar manutenção, quanto em crises de paradigma. Então, tem essa evolução natural. Mas, veja, o discurso analítico já é último grau. E ele e o dialético estão sempre nessa relação de feedback mútuo, como se fosse um sistema aberto, basicamente. Em que a lógica e a dialética estão lá meio sempre uma interpolando a outra. E a lógica também interpola a dialética, justamente para você analisar os múltiplos discursos e por aí vai. E essa necessidade de sempre delimitar as contrariedades no ser também deram origem a novas formas de lógica, como, por exemplo, a lógica paraconsistente, que vai analisar gradações de ser e contrariedades, não apenas contradições, que a gente pega na lógica clássica. A lógica, o cálculo proposicional clássico, que vai muito além da teoria dos silogismos. E a gente chega nessas conclusões, beleza? E aí, quando a gente fala da lógica como esse último tipo do discurso, como discurso paradigmático, propriamente dito, a gente tem essa purificação e tal, o mundo moderno tentou normatizar tudo ao discurso puramente paradigmático. Só que a questão é que os outros discursos também estão presentes. Assim como o doxa está presente na dialética, a academia também já foi tomada por alguns doxas, por algumas pressuposições de consumovisão e tudo mais. Toda a nossa linguagem e última análise é simbólica, é interseccional. Embora, conforme os conceitos melhorem, eles tendam a corresponder mais ao objeto real. Mas esse é sempre um processo muito difícil. A gente não tem o conhecimento absoluto. Porque a realidade é muito mais complexa do que a nossa cabeça pode compreender, basicamente. Mas você vê que nesse último tipo de discurso, você já tem uma unidade diferente. Uma unidade mais adequada ao objeto de estudo. Embora nenhum paradigma seja absoluto. E essa unidade é o que o Platão chama de unidade na multiplicidade. E o que o ilemorfismo teleológico vai dizer é que as coisas são múltiplas, mas ainda assim elas têm uma identidade. Que as coisas se movem, ou seja, mudam no sentido qualitativo, mas elas têm uma identidade também no sentido qualitativo. E aí, lógico, você pode falar que elas mudam em relação aos acidentes e elas também atualizam sua forma como uma razão seminal. Ou seja, basicamente, elas atualizam uma potência. Elas realizam uma possibilidade inerente ao seu tipo de ser. Entendeu? É nesse sentido. Então, a gente finaliza a síntese entre o que é o ilemorfismo teleológico, os quatro discursos, o realismo clássico, e a visão do Aristóteles como um platônico. Embora um platônico crítico, um platônico. Certo? É que nem eu brinquei que eu já falava. O Marx, a crítica dele, isso é verdade. É assimilar criticamente outros autores, como Feuerbach, Hegel, não sei o quê. E o Aristóteles, apesar de ser completamente diferente do Marx, ele ser ilemorfista, você vê que ele é um platônico crítico. Mas ainda assim, ele é um platônico. Ele não é antiplatônico. Entendeu? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso daqui é a minha síntese. Estudando linguística, neurobiologia e filosofia. Eu cheguei até mesmo à simbologia presente na alquimia, como um arquétipo psíquico. Quem estuda aí Carl Jung, talvez tenha mais uma série de insights que vocês queiram dar. Fiquem, sintam-se livres aí no comentário. Eu não estudei Carl Jung, tá? Mala é mala e tem um manualzinho aqui, introdutório. Eu não li a obra de Jung. Eu sei que ele pode dar outros insights nesse sentido, tá? Mas isso foi o que eu desenvolvi. Isso daí eu vou desenvolver em livros posteriores. Se vocês quiserem... Gente, quem gosta de transcrever, quem precisa usar o que eu falo, né? De referência. Como ainda não lancei o livro, vocês podem referenciar vídeos do YouTube no padrão ABNT. É só vocês procurarem no santo Google como você escreve, transcreve a referência de vídeo. Em ABNT vocês colocam o link do vídeo. Então, vocês podem usar e abusar desse vídeo para pesquisa acadêmica se necessário, tá? Porque esse livro vai demorar para ser escrito, tá? Ele não vai sair do dia para a noite. Então, sintam-se livres para utilizar esse vídeo para pesquisa acadêmica. Porque eu sei que às vezes tem gente que me pede que vai fazer trabalho e fala pô, você falou um negócio legal. Onde eu posso referenciar? Porque é num negócio original e tal. Pode utilizar o vídeo, tá? Existe um padrão. Um padrão ABNT para você referenciar vídeos no YouTube. Basta você fazer a sua pesquisa e referenciar esse vídeo. Normalmente, naturalmente. Beleza? Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Dúvidas nos comentários.